Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Johnny Lan, vou até me afastar um pouco aqui pra ver se eu mudo um pouco o meu visual, né? Olha só, todos os dias eu gravo lives 18 e 19 sobre marketing, vendas, marketing digital. Se você gostou, dá um like, manda pras pessoas aí. Luciana, seja bem-vinda Luciana, Lan, Morim, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar de um assunto simples. Luciana, inclusive se você quiser, se tiver um tempo aí, se você quiser, você divide a tela aqui comigo e a gente bate papo sobre isso, tá? Essa semana eu recebi algumas recomendações. Ah é, pois é Luciana, hoje realmente você conseguiu assistir a minha live, obrigado. As lives ficam gravadas, elas ficam direto lá no feed, então vocês podem acessar a hora que vocês quiserem também, tá bom? Boa noite, Alexandre Campos, você enviou uma solicitação de participação aqui, você quer aparecer mesmo? Posso dar ok? Me dá um ok aí que eu te acrescento aqui, tá? Alain, sim, sem problema Luciana, marca aí, bota aí na sua agenda que a gente vê semana que vem, só a partir de quinta-feira. Então pessoal, o que eu queria deixar de recado aqui pra vocês, não sei se vocês sabem ou se vocês percebem aí, mas eu faço muito e-commerce pra várias empresas, além de dar consultoria nessa área. E o que que, qual foi a dúvida, o mais engraçado foi uma dúvida recorrente? Quatro empresas me perguntaram a mesma coisa, e eu vou falar aqui, que é sobre e-commerce, que é um fato muito importante pra todo mundo que vai vender pela internet, que tá vendendo agora, que é o chargeback. O que que é o chargeback, né? Carregar pra trás, não. Existe um processo de venda em varejo, que quando você vende um produto e passa na maquininha de cartão de crédito, né, então numa loja específica, você vai lá, vender o produto, passa na maquininha de cartão de crédito, o cliente pode contestar a sua compra. O cliente pode contestar o seu estabelecimento falando várias coisas. desde desacordo comercial, o que que é desacordo comercial? Ele pediu um produto, recebeu outro. Desde fraude, que é o mais comum. Então, pra vocês que estão começando agora no marketing digital, o que que vocês tem que pensar? Principalmente quem tá começando a vender pela internet. O chargeback, ele existe, não só pro estabelecimento físico e passa a maquininha, como pra quem usa os gateways de pagamento, os intermediadores de pagamento, como o PagSeguro, Mercado Pago, Pagar.me, Paypal, o que você imaginar, Cielo, né, agora, depois de anos, né, parece que os caras são meio troglodita. Depois de anos, a Cielo resolveu criar um link de pagamento. Então vocês têm que tomar muito cuidado com esse ponto, que é o chargeback, ou seja, reclamação do cliente sobre a compra. E isso pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, o cliente pode comprar o seu produto, você recebe a informação de que foi autorizado o pagamento, aí você entrega o produto e o cliente reclama falando alguma inconsistência, ou do produto que você enviou, que não era o que ele comprou, ou por algum defeito, algum problema no meio do caminho, ou realmente a fraude. Ou seja, alguém pegou o seu número, clonou e tá usando ali pra fazer compras pela internet. Nesse momento, o estabelecimento é a ponta fraca, é o elo fraco desse processo, porque o cliente reclamou, a operadora de cartão, ela cancela a venda. Ou seja, ela não cobra do cliente final, logo não pode pagar o estabelecimento. Pro estabelecimento se precaver desse problema, quais são as recomendações? Antifraude. Mas vocês têm que entender que antifraude não é garantia de pagamento. Antifraude são sistemas, tem várias empresas que fazem isso, alguns sistemas de pagamento acoplam isso. Antifraude nada mais é do que um processo de verificação do histórico financeiro daquele comprador, pra saber se aquele cartão não foi roubado, pra saber se o número do CPF bate com o cartão. Então eles checam vários pontos pra saber se você que tá comprando realmente é você. Pra você se precaver disso, na primeira compra, se for uma compra muito alta, o que você deve fazer? Qual é a recomendação? Você deve simplesmente chegar e ligar pro cliente, e confirmar pra ver se ele existe. Tem gente que olha no Google Maps, só que o Google Maps tem um delay. As vezes o Google Maps, a fotografia do Google Maps não é atual. Do Street View, principalmente, não é atual. Então ali pode ter criado um novo estabelecimento, mudado a placa, então não é tão seguro assim. Mas algumas empresas de operadoras de cartão, elas aceitam alguns procedimentos. Exemplo, código de rastreadibilidade e entrega, assinatura de recebimento, o famoso AR, aviso de recebimento pelo correio. Vai entregar pelo motoboy, então o cara tem que assinar o canhoto. Emissão de nota fiscal no nome da pessoa e a pessoa e a via da empresa assinada que foi entregue. Foto, foto da identidade da pessoa que tá comprando, que é o mesmo CPF do cartão de crédito dela. Então com todos esses pequenos pontos que você pode verificar, você está diminuindo o risco de tomar um calote dentro do e-commerce. Então pra você diminuir a possibilidade de chargeback da sua empresa, eu recomendo que você faça isso. Já ouvi muitas empresas reclamando que receberam um tombo aí, porque começaram a vender pela internet, não se precaveram de cuidar do chargeback pra não tomar nenhum estorno da operadora de cartão de crédito. Beleza? Bom, segunda novidade que eu quero dizer hoje, que eu já deixei gravado lá no YouTube um vídeo de como você cria uma sala de conferência usando o WhatsApp Web. Você pode, com certeza, se você for olhar no seu WhatsApp normal, já tem lá quando você clica no Clips, vai aparecer uma camerazinha que é sala de conferência. Então você consegue criar uma sala de conferência desde que você tenha login e senha no Facebook. E na web, pela web, pelo WhatsApp Web, você já tem a mesma opção, vai lá no clipezinho, clica, vai abrir a última opção, uma câmera, que é sala. É a sala do Messenger. Sala do Messenger. Não precisa instalar Messenger. Se é você que está criando a página, a sala, você tem que ter o login e senha do Facebook. As pessoas que vão entrar na sala não precisam ter. Não tem limite de tempo. Tem as mesmas funcionalidades das outras salas de videoconferência, como o Zoom, como o Google Meet, o Hangout, o Teams da Microsoft, que é compartilhar a tela, acrescentar pessoas, compartilhar o link de compartilhamento daquela sala de conferência, colocar o microfone no mudo, desligar a câmera. Simples assim. Só que tem uma função que eu vi lá que nas outras não tem. Trancar a sala. Você tranca a sala e ninguém mais entra. Porque lá não tem senha. Então, provavelmente, é uma funcionalidade que vai evoluir. Então é isso, pessoal. Hoje eu queria gravar pra vocês exatamente isso. Falar sobre Chargeback e dessa novidade que é a sala de conferência do Messenger. Então não deixe de me curtir aí, me siga ali no Instagram, pra quem já segue, me siga lá no YouTube. E não deixe de acessar as minhas lives todos os dias, 18h e 19h. Amanhã é dia de vendas. Amanhã, 18h e 19h, é dia de falar de vendas e domingo de marketing digital. Então, um grande abraço, sucesso e aproveite o seu final de sexta-feira. Tchau, tchau.